Galera, então eu vou mostrar pra vocês um pouco do apartamento, tá bagunçado porque a gente tá bagunçando, enfim, mas vamos começar então. Aqui assim é a área da churrasqueira, ali ainda tá, não sei se dá numa comida de narração improvisada, isso aqui ainda vai ser posto, então essas pedras vão ser trocadas. Aqui tá a sala, galera, olha que bonito que ficou, televisão, mochila e esse sofá a gente escolheu. Aqui em cima ainda falta colocar as plantas, ó. Se vocês mais pediram foi pra ver a cozinha, então tá aqui a cozinha, dá pra ligar isso aqui, mas eu não vou ligar agora porque tá lá a tomada. Enfim, o Kekel também veio de brinde pra viagem. Essa mesa, então aqui, ali é a entrada, você entra e dá de cara pra mesa, com essa luminária muito top, que pra cá já dá o, a cozinha, qual o nome disso aqui mesmo? O sofá, a sala, e lá atrás já tem o treco pra comer churrasco e a cozinha, a cara fugindo. Pra cá, galera, vem o corredor, que dá de cara pra os três quartos e o banheiro, então esse é o banheiro pra todo mundo, o banheiro social, olha só. Aqui tem o primeiro quarto de visitas, já tem esse colchão aqui, ó, extra, mais essas duas camas, roupeiro. Mais um quarto de visita, a Raquel arrumou até a cama, diz ela que queria deixar com cara de hotel. TV e tal, ó, espelho e outro banheiro. Todos os banheiros, eles são iguais, gente, então eu não vou mostrar muito. E lá, mais coisas pra facilitar a vida. E aqui é o meu quarto, ó. Aí tu eita, tem esse espelho, aqui tem mais espelhos, um pouco mais de espelho. Uma direta que eu tenho que me enxergar, né? Aqui, ó, outro banheiro, bem isso. Oh, my God! E aqui, meu quarto, minha cama, que aqui é a rua. Ó. E é isso, gente, eu espero... Olha, gente, que legal, ó. Aí você teve aqui. E aí, aqui, ó. Ó, só o barulho mesmo. Demora um pouco. Tchadã! Oi, Uli. Então é isso, gente, deu pra ver um pouquinho de como tá ficando AP, de como está AP, na verdade, falta bem pouca coisa pra gente terminar e divulgar as fotos oficiais. E é isso aí, então continua acompanhando a gente. Falou, valeu, valeu, tchau! Estilo que é au au béu hoje, meninas. Sim, gente, ó. Agora vai do estilo Isadora Pompeu Estilo que é o Albert Estilo Isadora Pompeu Combinou super, hein? O que vocês acham? Vamos trocar? Tô chegando na sessão e falando para você A Isadora é muito boa e manda muito proceder Eu sou muito melhor que você Esse panela de pressão tem vários botões Esse Esse A gente faz assim, ó Só fechar Boa tarde, moça, eu queria muito um mixer Mixer? Temos Ah, como que funciona? Assim, você aperta o botãozinho Ah, não, não, não Que frio Que sol Mi, olha esse sapato que eu encontrei aqui Que lindo Nossa, olha o teu Gente, a coleção nova da Zara tá muito legal Os manequins estão super bem vestidos E... Nossa O manequim deu uma risada Gente, eu vim aqui na Toks Tok Pra dar uma conferida nas camas pro meu quarto Nossa, o que que é isso? Meu Deus Uma menina dormindo aqui Que estranho Sei lá Vamos continuar então Como que o Papai Noel faz? Verdade Gente, então o prato de hoje vai ser uma pera forna ré A gente coloca só no forno Já tá aqui há um tempinho Tanto que já tá pronta Tá? Então vamos dar uma olhada como é que ficou Uh, ficou pôde Galera, obrigado por acompanhar A nossa saca Nossa saga É a nossa saga Mas amanhã, outro dia, a gente faz outra coisa Sim Sim